Olá meus Wobbos e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos trazer um gameplay de Crash on the Run Tô fazendo esse gameplay um pouco atrasado já que faz uns 3 dias que o jogo muito esperado aí foi lançado que é o Crash on the Run E só hoje tirei um tempinho aí pra poder experimentar o jogo, joguei uma fase aqui, vamos ver o que que rola, vamos ver o que que rola aqui Level 1 Na verdade a primeira que eu joguei nem foi a primeira fase, foi o tutorial na verdade Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que nos aguarda aqui Vamos lá, Run É, aqui vou ter que dar a rodadinha Opa, tem um inimigo aqui Ah, eu posso rodar nele Legal Tá Eu tenho que rodar na verdade, porque se eu não rodar Eu vou cair naqueles nitros verdes ali Vamos ver Pulei Apesar de eu ter passado o tutorial, ainda tem que ir as diquinhas aqui ainda Beleza Beleza, lá Sempre no final ali da pista tem um Um chefe, pelo que eu tô vendo aqui Vamos lá De boa aqui De boa aqui, de boa aqui De boa aqui Aqui não De boa aqui, aqui não E chegamos ao destino Bacana, hein Bacana esse jogo aí Vamos ver o que vai acontecer Continuar Aqui tem o que você conseguiu 67 laranja 8 não sei o que aqui 3 troféus Não sei o que esse negocinho aqui Essa engrenagem aqui Vamos lá Vamos lá Aqui mostra as recompensas que eu vou ganhar por jogar o The next level Próximo nível Vamos lá Ah, eu tenho que ter uma paradinha dessa aqui Tá Cliquei e arrastei Fechei E agora Cara, esse jogo é Da hora, hein Cara Muito legal Tá O que tem aqui 60 O que seria isso aqui, será? Será que a gente consegue? Ah, é só uma skin Só uma skin Eu posso usar essa skin Vamos com a clássica mesmo Será que eu tenho que ir com ela? Ah, eu tenho que Eu tenho que Sou obrigado a ir com essa Ah, não Tá certo Vamos ver Beleza O que seria isso? Bom, consegui E agora Qual dos dois lados Eu vou por cima ou por baixo? Fomos por baixo E a trilha sonora Bem de acordo mesmo Com os jogos do Crash Quer dizer Não tão Parecidas, mas Lembra muito bem Agora não teve chefe no final? De volta para a base Vamos coletar Vamos coletar Certo Woods Floresta Bosque da Tartaruga Vamos com o cinza Agora para ver Vamos lá Legal Legal essa paradinha aqui E agora? Achei que eu ia morrer Olha lá Olha lá Nitro e drone Suave Suave Também suave Que não Suave Que não Suave Que não Carregando Carregando Batalha. Vamos com o mesmo. E agora? Vamos por cima. Agora vamos por baixo. Ah, rapaz. Pulei o checkpoint sem querer. Essa foi mal, hein? Beleza, suave. Aqui não. Porra, tá vendo umas bolas grandes agora, hein? Deu boa. Deu boa. Deu boa. E agora? Pra onde que a gente vai, será? Vamos lá. Vamos lá. Só faltou ser em paisagem pra ficar bom. Geralmente, se jogamos assim, são todos em retratos mesmo. Ah, entendi. Então, ele pega a fruta e eu posso jogar ali. Ai, ai. Ai, ai. Gostei. Gostei disso aqui. Abra o caminho pra ir por cima, tal. Tô. 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 Tô, tô. Vai ser difícil, hein? O esquema aqui é tentar acertar ele, pelo jeito. Opa. Legal, legal, legal. Legal, essa foi boa. Vamos lá, tá interessante. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos alguns benefícios aqui. Vamos sair. O que será que tem aqui? Tá, vamos dar uma acelerada. 5 de 11. E vamos lá. Saca, eu não entrei em algum lugar que eu já entrei antes. Ui. Rapaz, até olhar no botão aqui. Ah não, não é não. Hmm, dá um pateio lá por cima, hein? Tá, tá. Tchau. 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 Parece que eu bati ali Será que por causa disso que ele ficou meio tontinho, né? Essa foi ruim, hein? Primeira Moerte Eu vou começar desde o começo Fica mais fácil Tá, vamos lá Nossa Vamos lá Aquela hora a gente vacilou legal Ui, ai, ai, rapaz Ui, ai, 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 ai... Conseguimos! Conseguimos algumas recompensas, salvar o progresso, deixa eu ver, vamos salvar né, Ah, eu tenho que me cadastrar com um e-mail, ah, não gostei não, vamos deixar pra depois, beleza, beleza, vamos ver o que tem aqui, ah, eu tenho que deixar alguma coisinha aqui pra, vamos, tá. Ah tá, agora eu tenho que mudar, ah, hum, tá faltando alguma coisa aqui, então vamos deixar pra depois, batalhar, third wood's barrel run, run. Tá. Nossa, voltei, não sei como ali. Vamos lá. por cima parecendo o Woody do Toy Story gritinho e aí e aí e aí e aí tam 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 oferta especial ah eu preciso de coisas aqui né agora estou entendendo olha rapaz tem que ir no mapa para procurar um negócio será que eu consigo refus em uma hora e quarenta e dois minutos deixa eu ver que lugar que eu fui ah tá aparecendo alguma coisa ali peguei tamo aqui a gente tem que conseguir aquele negocinho que faz a gente poder enfrentar novos níveis acho que é isso vamos vamos por cima é isso aqui que eu quero isso aqui que eu preciso então vamos pegar isso aqui de volta para a base beleza aí eu consegui aqui sete sete bom a gente pode dobrar isso aqui né então vamos dobrar beleza eu acabei de assistir um anúncio que dá vantagem para a gente aqui então acaba sendo interessante não é tipo aqueles anúncios intrusivos que te obrigam a assistir e sem ter recompensa nenhuma então acho bem interessante esse tipo de anúncio é muito acho muito válido tá tá vamos ter que fabricar mais aqueles esses coisinhos aqui essa poção e aquele outro negocinho lá beleza vamos dar uma acelerada aqui beleza e também acho que vou ter que produzir isso aqui também ai eu preciso de outra coisa aqui cara então vamos lá preciso daquele outro daquela outra paradinha lá que eu não sei o nome ok 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 ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Batalhar. Agora deu certo. Vamos lá. Vamos trocar a skin. Vamos com a classe agora. Vamos lá. 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 Cair embaixo. Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Ah, tá Ah, rapaz Me enganou, hein Acho que eu vou pelo canto agora aqui Ah, tá E matamos o elefante rosa Congelante E pessoal, já estamos aí Com 30 minutos de vídeo Então eu acho que Desta vez a gente vai ficando por aqui Talvez eu traga mais vídeos Porque eu gostei desse jogo Talvez eu traga mais vídeos aí Sobre este jogo, mais gameplays pra vocês Tá Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Até o próximo e beijo do nego E aí E aí E aí